Como ser Larissa Manoela? Ela adora shortinhos de cintura alta, tanto esses jeans, quanto esses de tecido mais levinho. Ela usa com camisetas e normalmente ela coloca por dentro dos shorts. Ela adora usar essas blusinhas mais sociais com calças jeans e geralmente ela coloca algum cinto. Saias também estão entre suas peças preferidas. Outro modelinho que ela adora são essas saias com vários botões na parte da frente. Ela tá usando várias peças com estampa tie-dye. Esse foi meu look preferido porque ele é tipo um macaquinho e eu achei super fofo e estiloso. Ela tá usando bastante blusas cropped de manga longa. E se você quiser incrementar um pouco mais esse look, você pode usar várias pulseiras e dobrar a manga da blusa pra que elas apareçam. Lari também é conhecida por ser apaixonada pela Disney, então peças com estampas dos personagens não podem faltar. Ela tá numa vibe bem fitness. Entre seus looks mais usados nos videozinhos estão tops, leggings, entre outras peças fitness. Em relação aos calçados, ela gosta de coturno? Tênis no geral e principalmente a Auster que combina com quase tudo.